Tem slot não? Tem peso, calma. Eu vou guardar as drogas. Ó. Vou guardar a tech. Essas drogas eu também vou guardar por agora. Pronto. Ligar tua G3. Ligar minha G3. Tem atatos? Tem. 180, mas 180 é 360. O gordinho quer uma Augie. A Augie tá pegando, né, amor? Tá, rapaz. Valeu, Carlinho. É nóis. Eu não sei se vai ter. É lógico, né? Vamos ficar armados. Se ele for da PD em nóis, a gente mata ele antes. Entende? Então você mataria o Kono. Lógico. Tem atatos de Augie. Se tiver, eu quero Augie. E aí? É, eu quero quanta, excei.